O Coritia Joga eu vou, e ninguém vai segurar o Pará Sou, da campeãs eu sou Jesus do céu, você vai sofrer Salve o Coritia Os campeões, os campeões, eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Coritia O Coritia, os campeões, o exorbitante O ex-fotistas do Brasil, moro ao popó O passado é uma bandeira, seu presidente é uma lição Que curarei os primeiros, o nosso forte percante Te vou, te vou, te vou, te vou, Corinthians grande Canta aí, irmão, canta caralho É isso, Brasil, que é o quê? E o caralho? Onde vai nascer? Corinthians, Corinthians Canta aí, irmão, canta aí, irmão Canta aí, irmão, canta aí, irmão Estou gravando, pô Não, não, não Não, 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 não Eu vou te arrumar e você vai cantar, não Não, não Não, não Não, não 无é, motivates RNA